Olá, gente, a todos vocês. Eu venho fazer esse vídeo aqui informando os senhores que no meu novo site você agora pode fazer a assinatura e escolher um pacote, tá? Todo o meu trabalho que é feito transmissão ao vivo, que eu fazia no YouTube, será feito apenas por intermédio do meu site agora. Então, para isso, você vai escolher uma assinatura, tá? Clica aqui em assinatura. Existem vários planos, tá? Planos de assinaturas. E aí você escolhe o seu plano, tá? Conteúdo exclusivo para assinantes. Então tá aqui, ó, bronze, tá aqui o prato, o ouro e o VIP. Então se você é um assinante bronze, ó o que você vai ter direito, tá? A ser um assinante do meu site, ó. Esboço, DVDs, vídeos exclusivos, introdução à hermenêutica e transmissão ao vivo. Tá? Agora, cursos nenhum. Se você já escolheu o plano prata, aqui o valor, o valor mensal, aqui o que lhe dá direito, tá? Se você for comprar isso aqui hoje no meu site separadamente, lógico que você não vai pagar isso aqui nunca. Vai pagar muito mais. Então você vai ter transmissão ao vivo de curso de hermenêutica, ó, curso de hermenêutica e certificado de hermenêutica ainda. E você ainda vai ter introdução ao grego e introdução ao hebraico, hein? Agora, quem assinar o plano ouro, tá? Plano mensal, plano anual, aqui, ó, os direitos. E o top de todos é o VIP, o plano VIP. Então a pessoa vai ter todos os cursos, olha só, bacana, né? Então agora, gente, aqui, você vem aqui, ó, assinar. Então você fica à vontade, vamos fazer uma simulação aqui. Aí você pode vir aqui e assinar, tá? Você escolhe aí o plano, aí você tem aqui, ó, assinatura, você quer pagar como esse plano? Ah, eu quero pagar anual. Opa, então você vai lá e paga anual. Ah, não, eu quero fazer uma assinatura semestral. Ah, eu quero fazer uma assinatura trimestral, ok? Então você vai lá e você vai ter direito aos conteúdos dentro de três meses. Aqui dentro de seis meses e aqui o plano completo, que seria o anual. Então, ou seja, é tudo fatiado, vamos dizer assim. Então dependendo do plano qual você escolher, tá? E qual a duração desse plano qual você escolheu também. Então entra aí no meu site, né? Você sabe que tá lá na parte lá no início. Justamente logo ali no início, você vai ver lá o botão assinatura. Então você vai chegar aqui, você vai ver aqui a home. Chegou aqui, ó, assinatura, tá? Se for aqui pra baixo, você não vai conseguir visualizar, porque não está aqui. Então é uma nova aba. Você clica aqui, assinatura. Tanto para palestras, né? Igual, a palestra agora é uma coisa. Mas tem pessoas que dependendo do plano que escolher, a pessoa não precisa pagar mais a palestra por fora. Olha, a pessoa vem aqui no plano, um desses planos aqui vai ter que a pessoa ter acesso a palestra. Igual aqui, ó. Tá vendo? No plano já prata, as outras próximas palestras que eu vou fazer. Quem já for assinante do Prato, ó, as palestras vai ser gratuitas, tá vendo? Já quem fazer o plano bronze, ó, não entra a palestra aqui, ó. Então a pessoa vai ter que pagar a palestra por fora, tá? Então vão lá no meu site, escolham um plano pra vocês. Agora um negócio mais profissional, conteúdo um pouco mais aguçado. Então espero que você entenda, colabore, me ajude. E agora, infelizmente, todo o meu trabalho no YouTube que vai ter ali vai ser apenas um teaser. Ou seja, apenas um pedaço daquilo que foi feito no privado para os assinantes do meu site, tá bom? E espero aí a colaboração de todos. Espero que os senhores tenham gostado. E tá aqui o botão também assinaturas, tá? Então você tem aqui, ó, início, curso, DVDs, bolso, livro, palestra, promoções, assinaturas, blog e contato. Então qualquer coisa, você clica aqui também se quiser, no topo, vai ali, assinatura e faz assinatura do plano pra você ter acesso aí a conteúdos, a cursos totalmente diferenciado. Ou seja, não que seja diferenciado, né? Mas o valor será muito mais cômodo para as pessoas, tá bom? E outra questão, gente, que acho que para o ano que vem eu vou dar curso de teologia também. Então eu vou ver qual o plano aí, qual a assinatura ali, que a pessoa também vai ganhar um curso de teologia. Lógico, não tem um tempo, apenas um curso básico. Para quem tiver interesse, lógico, uma visão totalmente diferente, tá? Não a visão padronizada do que é a teologia. Mas para o ano que vem, curso de teologia. Depois eu vou ver qual dos planos de assinatura que esse curso vai entrar aí. Tá bom, gente? Muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau.